Olhando assim, a rua tá asfaltada, certo? Mais ou menos. Estamos na Avenida C10, no Jardim das Cascatas, em Aparecida de Goiânia. Dá uma olhada do outro lado. O asfalto, ele vai até um certo ponto. Dali pra frente, é só terra. E nesse tempo, sem chuva, terra não combina nada com as casas, com a saúde das pessoas, por conta da poeira. Olha a qualidade desse asfalto, a gente vai até sair de perto porque tá passando um ônibus. E aí, na lateral da rua, é só terra. Olha só a poeira que o ônibus levanta. Esse é o drama dos moradores aqui dessa região de Aparecida de Goiânia. É muita poeira. E essa poeira acaba invadindo as casas, acaba, claro, trazendo muita sujeira e problemas respiratórios. Nós despejaram dois caminhões de terra na minha porta e não faz nada, não tira. E fica esse poeirão aqui pra nós, ó, dessa maneira aqui, ó. Diz que ia asfaltar aqui o cascata aqui. Nunca asfalto, só fica falando, falando, falando. Então não tem benefício nenhum aqui pra gente. Só tem poeira. Esse monte de terra aqui, já tá aqui há quanto tempo, dona Nilda? Nossa, já tem uns quatro meses. Vai fazer cinco meses. Foi quando vieram colocar esse asfalto? Foi. Foi quando vieram colocar esse fio de asfalto aí, ó. Porque isso aí só tá um fio. Quando o ônibus passa, vocês viram a poeira que sobe? Já tá desmanchando tudo, já. Já. E não fez mais nada. Sumiram todo mundo. Segundo os moradores, o problema já é antigo. Essa rua, por exemplo, a C5, nunca recebeu asfalto. As CDS tinham asfalto, até então razoável. Vieram colocar uma rede pluvial aqui, segundo os próprios moradores. Mas, de quatro meses pra cá, o pessoal não terminou o serviço. Deixou tudo aqui assim, ó. E aí não apareceu mais ninguém aqui? Não, não apareceu mais ninguém aqui. O povo vinha fazer o asfalto aí. Ficava nove da manhã, dez horas e ia embora. Fazia só uma beiradinha do asfalto e ia embora. Nunca mais apareceu também, não. Quatro meses que ninguém vem aqui. Nenhuma máquina, nenhum caminhão, nada. Não, só veio aqui só pra colocar os negócios mesmo. Depois que fizeram a bagaceira, ninguém voltou mais, não. E aí é só terra? Só terra. Como é que fica com criança assim, pra respirar essa poeira toda? É criança, idosa, ela mesmo tem problema de saúde, tá aí passando mal por causa dessa poeira. É o drama dos moradores aqui? Você tá grávida? Sim. Quanto tempo? Tô grávida de dois meses e pouco, fazia três meses. E aí é justamente no período que a mulher se sente mais mal, né? Isso. E eu não paro bem, porque assim, hoje mesmo minha garganta vai ser muito ruim por conta da poeira. Inclusive a poeira entrou tudo pra dentro de casa. Lá no meu armário mesmo, todo dia a gente tem que passar pano, todo dia, todo dia. Tô com minha garganta até ruim, tá doendo. Os meninos também estão gripados por conta da poeira. Aí isso não é justo, né? Todo mundo sofrendo. Todo mundo sofrendo, mas a gente, somos seres humanos também, a gente precisa, né? De algo melhor, de uma rua melhor. E aqui dentro da casa, ó, fechado o tempo todo. E no calor. No calor, do calor. Ficou quente aqui dentro. Demais. Vou mostrar, vem pra cá, Sérgio. Vamos ali, dona Nilda. Olha só, aqui na sala também, porta fechada, janelas fechadas. Janela fechada, janela fechada, porta fechada, mesmo assim, ó, aqui, ó. Passei só o dedo aqui, ó. Inclusive tem um pano aqui, pode passar esse pano aqui, dona Nilda? Pode. Vamos passar esse pano aqui, ó. Foi limpo ontem, né, a casa? Foi, limpo ontem, a tardezinha. Ontem, a tardezinha. Então, menos de 15 horas aí que foi limpo a casa. Foi, foi. Vamos ver aqui, ó. A casa toda fechada. Imagina se tivesse aberto. Realidade difícil, hein? É difícil, muito difícil. Tem que arrumar isso logo, dona Nilda. É, eles não, tem que arrumar isso logo. Esse é o drama da dona Nilda e de tantos outros moradores aqui do Jardim das Cascatas em Aparecida de Goiânia. Repetindo, Avenida C10, é aquela que nós mostramos bem no início, em que retiraram asfalto, depois colocaram um monte de pedra ali. Não vamos nem chamar de asfalto, já que está soltando, já que está saindo tudo. A Avenida C5 também é a outra rua que é a outra avenida que nunca recebeu asfalto. É poeira para todo lado. Os moradores pedem uma solução imediata. E nós vamos atrás de uma resposta.